O esportivo não foi em nenhum momento ameaçado durante toda a partida. Aqui é realmente difícil jogar, o clima, a questão do campo também, que parece bom, mas na verdade ali dentro ele clica um pouquinho demais. Tivemos um volume de jogo, principalmente agora no final, conseguimos ter algumas oportunidades, como fizemos, a passo tirou a bola praticamente dentro do gol ali. Mas eu acho que foi bom, foi bom o rendimento da equipe, da consistência, falei para eles agora, o importante é a consistência de jogo que a gente está tendo durante os 90 minutos, em nenhum momento a equipe se apavora no jogo, em nenhum momento a equipe se desestabiliza na questão da tática, principalmente. E eu acho que agora é importante que nós temos dois jogos em casa para buscar seis pontos e garantir a primeira colocação.